O aeroporto de São José dos Campos volta a receber voos comerciais a partir de setembro desse ano. O anúncio da parceria com uma empresa aérea foi feito pelo prefeito da cidade. Você vai acompanhar agora. O retorno dos voos comerciais no aeroporto de São José dos Campos aconteceu após negociação com a prefeitura. A partir do dia 3 de setembro, a companhia aérea Azul vai operar voos para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O destino foi definido após pesquisa de mercado. Nós consultamos as grandes empresas da cidade quais seriam os destinos principais. O Rio de Janeiro se apontou como um dos principais destinos. Também Belo Horizonte como um principal destino. Porto Alegre, um destino importante. E mesmo Brasília. Inicialmente serão 10 voos semanais em aeronave com capacidade para 70 passageiros. Às segundas, terças e quartas, haverá partidas de São José às 9h45 da manhã, com chegada no Rio às 10h50. Terças e quintas, os voos devem acontecer no período da noite. Partem daqui às 19h20 e chegam ao Santos Dumont às 20h25. A gente tem ainda possibilidades, depois que a gente consolidar este voo para o Rio de Janeiro, de ampliar com a própria companhia Azul ou com outras companhias que nós vamos continuar as negociações. Nos próximos dias, provavelmente, eu visitarei a Gol. Eu faço questão de fazer isso pessoalmente. Vou vender a cidade, mostrar o atrativo e garantir que a cidade vai ser receptiva a esses voos. O aeroporto de São José está sem operar há quatro anos. Na época, as companhias aéreas disseram que o número de passageiros não era suficiente. Em 2013, o aeroporto aqui de São José passou por uma reforma, mas logo depois as atividades foram encerradas. Hoje, o espaço tem capacidade para receber 2 milhões e 700 mil passageiros por ano. O prefeito Felício Ramut destaca a importância da retomada das operações para a economia da cidade e espera que o número de voos aumente. Tudo isso movimenta, gera emprego, gera renda. Isso é uma posição de imediato, assim que o voo começar, na verdade até antes, porque a empresa de renda tem que se preparar para atuar na cidade. A Azul já está na fase de contratação dessa empresa e ela poderá depois ser contratada para as demais companhias que queiram operar voos aqui de São José dos Campos.